E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Vou chamar as amiguinha que gostar da cachorrada E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequeça de botadona na rabada, essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 ripa nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 ripa nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Vou chamar as amiguinha que gostar da cachorrada E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Vou chamar as amiguinha que gostar da cachorrada Sequeça de botadona na rabada, essa malvada Sequeça de botadona na rabada, essa malvada Ela só quer, só cada um sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer, só cada um sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 e pá nessa malvada Ela só quer, só cada um sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer, só cada um sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Puxa M10 Ui, vai saber notícia minha em todo canto da cidade Escuta, vai caralho Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp E aí? Eu não vou te dar gostinho de não ter notícia minha Vai curtir cada história e da minha volta por cima Oi, só pra tu me ver bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Oi, só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar, vai chorar Oi, vai chorar Ei, vai saber notícia minha em todo canto da cidade Escuta, vai caralho Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp E aí? Eu não vou te dar gostinho de não ter notícia minha Vai curtir cada história e da minha volta por cima Oi, só pra tu me ver bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Oi, só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Tchê, 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 paixão Centraldasofrencia.com.br Pra toda a vaqueramba do meu Brasil É só rasgando e costurando Puxa, miguel Essa é mais um hit, hein? Respeita a empresa Beba o cachaça, porra, faro pra mulher Ela não me quer, eu vivo pensando nela Eu vou beber, eu vou sofrer, vou tomar mer Ela não me quer, ela não me quer Beba o cachaça, porra, maro pra mulher Ela não me quer, eu vivo pensando nela Eu vou beber, eu vou sofrer, vou tomar mer Ela não me quer, ela não me quer Já que não ligo mais pra nada Eu quero tomar cachaça e esquecer essa mulher Sendo tarde ou de dia Vou viver na putaria por causa dessa mulher Já que não ligo mais pra nada Vou até pra vaquejada e também vou tomar mer Vou gastar todo meu dinheiro Beber cachaça o ano inteiro E seja lá o que Deus quiser Descendo vem trabalhando, equipe que representa o estúdio Puxa, M10 Vem trabalhando, menino, nas teclas Pra fazer valer, magrelinho Puxa, M10 Bebo cachaça, porra, maro pra mulher Ela não me quer, eu vivo pensando nela Eu vou beber, eu vou sofrer, vou tomar mer Ela não me quer, ela não me quer Bebo cachaça, porra, maro pra mulher Ela não me quer, eu vivo pensando nela Eu vou beber, eu vou sofrer, vou tomar mer Ela não me quer, ela não me quer Já que não ligo mais pra nada Eu quero tomar cachaça e esquecer essa mulher Cedo tarde ou de dia Vou viver na putaria por causa dessa mulher Já que não ligo mais pra nada Eu vou até dar maquejada e também vou tomar mer Vou gastar todo meu dinheiro Beber cachaça o ano inteiro e seja lá o que Deus quiser Já que não ligo mais pra nada Eu quero tomar cachaça e esquecer essa mulher Cedo tarde ou de dia Vou viver na putaria por causa dessa mulher Já que não ligo mais pra nada Eu vou até pra maquejada e também vou tomar mer Vou gastar todo meu dinheiro Beber cachaça o ano inteiro e seja lá o que Deus quiser Eu tô falando sério Eu não quero tiro de mim Eu preciso te falar uma coisa Você já viu na sua vida um solteiro livre Desimpedido querer beijar só uma boca Sair pro mesmo lugar que você é complicado É cada beijinho no rosto ou é cada folgado O que que é nós dois? Tão perguntando o tempo todo Acima do esquema, um pouco abaixo do namoro O nome diz é ficamento Quando tá ficando e tem sentimento O nome diz é ficamento Tá ficando, tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de tá solteiro e namorando ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de tá curtindo e tá sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome diz é ficamento Eu tô falando sério Eu não quero tiro de mim Mas eu preciso te falar uma coisa Você já viu na sua vida um solteiro livre Desimpedido querer beijar só uma boca Sair pro mesmo lugar que você é complicado É cada beijinho no rosto ou é cada folgado O que que é nós dois? Tão perguntando o tempo todo Acima do esquema, um pouco abaixo do namoro O nome diz é ficamento Quando tá ficando e tem sentimento O nome diz é ficamento Tá ficando e tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de tá solteiro e namorando ao mesmo tempo É ficamento É uma sensação de tá curtindo e tá sofrendo ao mesmo tempo É ficamento O nome diz é ficamento Fala meu parceiro Miquel, essa colônia 13, tamo junto E quer saber se o gordinho tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu analisar sua bunda E quer saber se o gordinho tem uma sede Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu analisar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se o gordinho tem uma sede Quer saber por que tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu analisar sua bunda E quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance por que tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu analisar sua bunda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando 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 É por isso que eu digo Assim como toda felicidade é passageira Nenhum sofrimento será eterno E no final de tudo A gente toma uma, ainda pensa nela Vão meus parceiros, perdem o tatu E TH Frutas, tamo junto É que eu tô fazendo aqui Ser solteiro não é fácil assim Cerveja, tamaga e qualquer música que toca Não me agrade o sentimento, não quer falar Saudade não disfarça Se não é seu beijo Se não é seu beijo eu tenho pouca pasta Solteiro de verdade Aquele ali que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Curto a noite sem ter hora pra parar Eu tô tossindo pra noite acabar Um tem essa que o outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude Cerveja, tamaga e qualquer música que toca Não me agrade o sentimento, não quer falar Saudade não disfarça Se não é seu beijo eu tenho pouca pasta Solteiro de verdade Aquele ali que beija Mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Curto a noite sem ter hora pra parar Eu tô tossindo pra noite acabar Um tem essa que o outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude O que é que eu tô fazendo aqui Isso aqui é o Gordinho Safari Deixa ela passar em câmera lenta Porque ela sabe quando o Gordinho aqui pega ela Representa Eu não quero agonia Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente passa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Durante a empresa curando E deve ser pura Mas ninguém por um beijo Vai! Indo viagem de avião Uma princesa com opressão Só dá pra pensar Malvadão Oh-oh-oh Vai joga, beijo, mascarou Uma garota que tem Atena no coração Oh-oh-oh Indo viagem de avião Uma princesa com opressão Só dá pra pensar Malvadão Oh-oh-oh Vai joga, beijo, mascarou Uma garota que tem Atena no coração Oh-oh-oh-oh Viajei com ela fumando banhão Me sinto em outra dimensão Coisa linda não machuca o meu coração Oh-oh-oh Carado que me sou malvadão Vá com o vácuo na dimensão Vá com o buco no cibicão Oh-oh-oh Deixa ela passar Em cambera linda Até vagabundo senhorita Musa do calçadão O povo com pinta O tempero dela tem pimenta Indo viagem de avião Uma princesa com opressão Só dá pra pensar Malvadão Oh-oh-oh Vai joga, beijo, mascarou Uma garota que tem Atena no coração Oh-oh-oh Indo viagem de avião Uma princesa com opressão Só dá pra pensar Malvadão Oh-oh-oh Vai joga, beijo, mascarou Uma garota que tem Atena no coração Oh-oh-oh-oh Gil Produções Artísticas Atualizou M10 As quatro da manhã Hora da recaída Passei no seu fim Dividei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outras bocas Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Esqueci o valendo É a primeira vez que eu vejo o seu de stories e não tá doendo Te esqueci o valendo É a primeira vez que eu vejo o seu de stories e não tá doendo Te esqueci o que eu vejo o seu de stories e não tá doendo Agora posso me declarar o seu de stories e não tá doendo É a primeira vez que eu vejo o seu de stories e não tá doendo Te esqueci o valendo É a primeira vez que eu vejo o seu de stories e não tá doendo Te esqueci o valendo Te esqueci o que eu vejo o seu de stories e não tá doendo Agora posso me declarar o seu de stories e não tá doendo Fica a dica, tá? Fica a dica, tá? Fica a dica, tá?